O quarto dos professores Pokémon é o professor Rowan, especialista em um dos mais incríveis fenômenos do mundo Pokémon, a evolução. Ele afirma que 90% dos Pokémon estão de alguma forma relacionados através da evolução, e se levarmos isso ao pé da letra, só é verdade nas 4 primeiras gerações, quando a quantidade de Pokémon que sobrava, excluindo lendários e míticos, são evoluções em 90% dos casos. Mas também podemos interpretar a frase como se estivesse dizendo que alguns Pokémon possuem ancestrais em comum, ainda que não sejam da mesma linha evolutiva, como afirma a Dex do Mew. Inclusive o Rowan possui um ancestral em Legends Arceus, o Kamado, que é líder da Galaxy Team. Rowan é viciado em doces, e nos jogos se você investigar a geladeira do seu laboratório irá encontrá-la cheia de doces. Além disso, na loja de Vailstone ele lamenta que a barra doce da fúria ainda está esgotada. Rowan foi o mentor do professor Psychomor que conhecemos na sexta geração, nos jogos XY e que coincidentemente ou não também se especializa num tipo de evolução Pokémon, a Mega Evolução. E por fim, não sei se já perceberam, mas o Rowan é o único dos professores Pokémon da série principal que não usa jaleco.